Olá, o estado do Rio Grande do Sul está oferecendo mais de 350 serviços estaduais de forma online através da plataforma integrada rs.gov.br. A ferramenta pode ser acessada através de smartphones, tablets e computadores. Entre os serviços oferecidos estão a confecção de carteiras de trabalho, de seguro-desemprego, pagamentos de multas, entre outros serviços. O objetivo dessa medida é contribuir para que os gaúchos não precisem sair de suas casas para acessarem esses serviços. Mais informações você pode obter através do site www.estado.rs.gov.br. Fique em casa e acesse essa plataforma da sua residência. Cuide de você e de quem você ama. TV Câmara, a tela da cidadania.